Oi, vim gravar um pouco da minha rotina da manhã. Primeiro eu começo a escovar os meus dentes. Lembrava, isso é só uma parte da minha vida, a outra eu vou costar depois, se não der cobertinho daqui, né, porque às vezes o YouTube não deixa um vídeo de uma hora e meia. E eles vão pra quê? Então, eles vão pra vália. E olha, tem uma pequinha de estimação. Ela tá brincando com ele um pouquinho, porque eu tô sem tempo. E olha, eu vou fazer isso aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau.